Até uma planta parada no lugar Que recebe o mesmo sol, mesma chuva e ar Quando nasce o fruto cada um tem de um jeito Tudo no mundo tem o seu próprio tempo Tempo de amadurecimento Enquanto tem uns verdes, já tem uns suculentos Eu demorei mais de um ano pra falar Ainda não nado, mas já já chegou lá Desde que nasci já sabia mamar Agora tô tentando o desafio de pular Bem do baixinho Mas treinando desse jeito daqui a pouco Viro um macaquinho Um, 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 um Um, 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 um